Os deputados encerraram agora há pouco a sessão no plenário Ulisses Guimarães e a gente vai agora falar com a repórter Dine Moraes que fala ao vivo do Salão Verde e tem as informações. Olá Dine, boa noite. Boa noite Jaciene, então. Houve votação então nessa segunda-feira mais de 400 deputados registraram a presença aqui no plenário da Câmara dos Deputados e houve uma decisão de só votar pautas que houvesse consenso. Vamos ver o que foi votado. Os deputados reunidos no plenário analisaram um recurso apresentado pelo deputado Chico Alencar do PSOL a projeto que trata de obras em rios nos estados de Tocantins, Pará e Mato Grosso. O objetivo do recurso é fazer com que o projeto seja analisado também pela Comissão de Direitos Humanos, já que as obras podem atingir comunidades indígenas. O resultado será a formação de uma comissão especial, já que o mérito já passou por outras três comissões na Câmara. O recurso foi aprovado. Assuntos que afetem as chamadas minorias étnicas como os povos indígenas devem ser examinados pela Comissão por Excelência de Defesa e Cuidado com essas minorias, que é a Comissão de Direitos Humanos. O deputado José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, protestou. A Câmara aprovou a paralisação da hidrovia do Tocantins. Nós não estamos pensando. Também foi aprovado o projeto de lei que permite que empresas usem 10% da cota de aprendizes para a formação de jovens na área esportiva. E também garante que aprendizes com deficiência sejam contratados por mais de dois anos. Esse projeto tramita no Congresso desde 2011 e ele vem ao encontro de uma década que é extremamente importante para o nosso país, está sendo, no âmbito do esporte, da formação esportiva. E sabemos que a aprendizagem profissional, várias empresas têm gargalos que precisam ser superados e que possam cumprir a cota de aprendizes que a legislação determina. A votação de um projeto que garante um sistema de proteção para crianças e adolescentes que são vítimas ou testemunhas de violência. Também há um acordo entre as lideranças da necessidade de votar pautas voltadas às mulheres, tendo em vista a proximidade do Dia Internacional da Mulher, celebrado dia 8 de março. Entre essas propostas está uma que endurece as penas para quem comete crime contra a mulher no âmbito da internet ou nos meios de comunicação e também a criação de um fundo de enfrentamento contra a violência à mulher. Esse fundo, inclusive, já tem o aval do governo, conforme diz o líder. Vamos ouvir o que ele falou. O novo Fundo Nacional de Combate à Violência contra as Mulheres, que é um pleito da bancada feminina e que o governo federal já viabilizou o orçamento necessário para a criação desse fundo, no total de 80 milhões de reais. Outro assunto que pode chegar aqui à Câmara é a medida provisória 747, que trata das concessões de rádio e TV. Ela dá anistia às emissoras que perderam o prazo para a renovação da concessão. No entanto, esse assunto não tem ainda consenso entre os parlamentares. Vamos ver o que eles estão discutindo. Modernizar a rádio e a difusão é fundamental para trazer a comunicação para todos os brasileiros, não só na zona rural, mas na zona urbana, em horários importantes, e acabar com grupos de domínio dentro da rádio e a difusão. É imoral, é obsceno o que se fez nessas concessões de rádio e difusão no Brasil nos últimos anos. Eu não vou dizer que foi só no governo passado, foi nos anteriores também. Políticos, por exemplo, deputados, senadores, que a Constituição brasileira veda peremptoriamente, expressamente, de terem concessões de empresas de rádio e difusão, foram agraciados. Jaciane, essa medida provisória aí que trata das concessões de rádio e TV, ainda precisa ser votada numa comissão especial de deputados e senadores, antes de vir aqui para o plenário da Câmara e depois para o plenário do Senado. Ela tem só 20 dias, cerca de 20 dias, porque ela vence em 12 de março, então para não perder aí a validade. A gente viu, como a gente viu aí nas sonoras, apesar do tempo apertado, não há um consenso. Bom, o que definitivamente vai ser colocado em pauta, em votação, amanhã aqui no plenário da Câmara vai ser decidido numa reunião de lideranças partidárias que vai acontecer amanhã, às 10 horas da manhã, juntamente com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. É com você, Jace. Obrigada, Dini, pelas informações.